E aí pessoal, beleza? RimaSlogad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogad. Tamo junto, é nóis, falou! Eu não falei da sua aparência quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença, você é estética, eu sou rua, eu sou rima. Por isso você tem muito aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio. Você tem que tentar fazer, não falei que você é feio. Dizem que você não tá entendendo, meu mano, agora isso eu não te explico. Só que a favela também é estética, parece pivete se achando bonito. Quando eu não tô entendendo o meu falo, mano, agora eu vou te dizer, é autoestima. Você olha pro espelho e fala assim, amo você. Você tá ligado, mas já acredita, todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita. Mas tá ligado, nem questão de ser bonito. Essa rima tá escrita, é não achar bonito, fazer um feio e compensar a sua carinha bonita. Mano, eu te mostro aqui. Você quer falar de freestyle agora, vou te explicar como é no free. Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso. Com conteúdo, se liga, eu sou maravilhoso. Demorou, você é um atrasado. Você é tudo isso, mas nem esqueceu de citar esse seu ego enfado. Demorou, você tá ligado, que agora eu tenho uma resposta. Deixa o nariz empinado, você que tá atrasado com o peso. Eu sou favelado e preto, mano, você já não sabe. Faço rima de bagulho, louco, isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto, você tem que entender. Não é ego, se eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Demorou, você vai tá ligado, que daqui agora você não entendeu. Você falou que é favelado e preto, o que isso tem a ver com eu. Eu nunca julguei isso, você tá ligado, que nós já percebeu. Realmente você fez o bolo, mas divide a fatia, ele é todo seu. 3, 2, 1, lima. Só tem que prova de novo que eu faço freestyle em qualquer lugar do sequel. Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela. Tenta fazer, vive, ó lá o mano, você sabe, você tá no meu espaço. Você não vai no YouTube, não viu o telhado com esse diabés? Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curtem, tia, foda-se, nec. Quero saber de mais nada, porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando que na sua vida, cê escuta um boom-back? Quando na minha vida eu escutei boom-back, meu mano. Agora a cara se liga, sabe o quanto foi? Escutem boom-back, quando mano transformou minha vida. E aí, e outra fita? Cê achando que é faquero pra pão, mano, o braço esforço, a vida no refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi grab, não foi boom-back, pesado o magrão. Ei, mano, agora você fica nisso. É só os gringos que pagam a marca, o brasileiro vai morrer fudido. Cala tua boca, aliado. O de Prada, Lu e Vitor, também é de favelado. Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a piracha o sábado. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o drip pro céu, bastante? Oh, 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 oh. O divete do meu bairro trabalha aqui no meu show, salvei minha favela. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Se inscreva pra não fazer o meu papo diário, eu não sei se você não entende porque alguns mano não botam pra aldeia. Aí, é desse jeito, caralho. Mano, nem preciso desse grito, chego mostrando que você é esquisito, vou agora arrancar o seu globo, porque primeiro você fala que é mito, mito no Brasil nunca foi da hora, e a mansão não falei sobre a Roma, falei sobre tudo isso aqui, vim tomar seu império, tem de Roma. Vem, sabe que é o papo, fica de boa, eu não sei se eles já não curte, vim fazer a vida, vim te virar, o bagulho não é só o YouTube, logo eu pego a missão meu parceiro, agora eu vim arrancar o seu globo, porque você falou sobre sua carreira, depois que eu matar você começa de novo. Eu não sei se eles escutam se eles não entendem, entendeu, quer reclamar comigo, liga, não fala que eu te escuto, que se fala te atende. Eu não quero nem falar, esse é seu empenho, junta com o Neo e vai lá e pergunta como perder pro magão de 2 a 6. Não bela de novo, não é de novo, não é de novo, só quer levar o seu pelo peito, ela está fora que eu não espero, sai por dentro, eu não quero chegar aqui nem nessa casa, só que eu colo mandando minha rima, se não tem rima, vai de novo e passa. PEDRO BILAU PEDRO BILAU Tipo assim, ah, ah Eminem de Chernobyl, tio Eu erradia, eu erradia, ação por todo o Brasil Aí, rap é de raiz Foi só se tá rola na batalha que o Mike ficou feliz Fazendo um freestyle agora você é o infeliz Mano, você que é muito escroto Pega na rola do Thiaguinho e dá um sorriso maroto Só que eu não paro, como é o grito Mike decorou pro ti Calma aí, pô Faz silêncio pra eu rimar aí, na moral Pode pá, que eu deflagro Ficou feliz falando de rola, automaticamente lembrou do Thiago Fazer rimar já tá nos meus planos Cante rimando, né Sérgio Moura Quebro sua perna, eu sou Sérgio Ramos Ei meu mano, você tá ligado, presta atenção Que o cantinho faz o que de resta Quando cê ganha o roubado do Mike, meu mano, ninguém tem protesto ou palestra Tudo bem, mas eu não queria isso, até porque eu nem choro demais Cê é Sérgio Moura, cê é Sérgio Ramos, escrevo poesia, eu sou Sérgio Vaz Esse cara agora com as minhas alegoria Sabe por que na verdade o cantinho é Moura No beat, trap ou bum-bap, a pau no bateria Presta atenção, isso é rimar na hora, mano, eu faço free Cê é Sérgio Vaz, então Sérgio, Vaz embora Como você olha para mim e fala isso, presta atenção, meu mano, que eu passo a visão Qual foi, Apolo, tá depressivo? Encosta ali, caralho Dá um abraço no Zulusão Cê sabe, Apolo, o que foi? Rimar na hora, você vê Cati, não te deixa em trás Qual foi, Apolo, cê tá depressivo? Pode ir lá, dá um abraço no Zulusão E demorou, se eu tiver depressivo, eu abraço Porque é o abraço que hoje em dia é salvo irmão Aê, cê não tá entendendo Porque aqui no palco, você não é empeci É muito fácil fazer piadinha com depressão É nato que nasce o mineiro por aí Só que eu não fiz piada Eu faço improvisação, seu capaço Porque quando eu não batalhei Você tava no espaço Presta atenção, não faço piada Pra mim, meu mano, você é um capaço Porque quando eu tava depressivo e saí da aldeia Quando que você apareceu e foi lá, me dava abraço Quando eu apareci, minha gima é bonita Nunca a gente sobe no palco e já fala qualquer coisa E de repente, Manu, a plateia já grita Não deu pra entender Sabe qual é o engraçado do seu verso que se limita Eu concordo, não fui te dar um abraço Nem te conhecia Mas que adianta subir no palco e cometer a mesma fita Palmas pra essa batalha Aí agora os caras se abraçam, que legal Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal e meu solo HD Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis Falou